Música Boa tarde, hoje é dia de... Proerte! Legal! Esse é o rap do Proerte que vai mudar a sua vida Sem drogas nem violência Mas achar uma saída Muito bem, seja bem-vindo a mais uma matéria da série de reportagens sobre as lições do Proerte Hoje estamos na escola Renato Prade, aqui no bairro São Luís, em Jaraguá do Sul Para falar sobre a lição número 8, as bases da amizade Assista agora um pouco sobre o que o policial Proerte em sala de aula passa para os alunos Esse é o rap do Proerte, ajudou a dizer não Esse é o rap do Proerte, ajudou a dizer não O Proerte é o programa E nós somos a solução Por isso, meu amigo, para as drogas precisamos dizer não Esse é o rap do Proerte Meu nome é Jaqueline, eu estou no oitavo ano e fiz Proerte na quarta série O Proerte ajudou muito na minha vida, pois com ele aprendi a escolher certas amizades Com quem devo e com quem não devo andar E o Proerte eu vou levar para o resto da vida todas as lições que eu aprendi O objetivo da lição das bases da amizade tem como principal foco a criança em identificar os seus amigos Por meio das qualidades, observando aquilo que está à sua volta E a importância também desse diálogo para que forme ela como um bom cidadão e assim livrando ela ou afastando ela das drogas Um outro fator muito importante também, que nós vimos na página 47, é a questão da autoestima Quando a atividade pede então para que a criança coloque seu nome dentro da estrela E ao redor dela existe um universo de instituições a qual estão inseridas Como a família, os vizinhos, a escola Então para elas identificarem nesses locais quem realmente são seus amigos Então os alunos aprendem a ter esse contato por meio do teatro A identificar, a treinar a questão da reação e resposta Que acabamos então trabalhando o modelo de tomada de São Proerte Que é um dos focos principais que faz a criança parar para pensar E através da reação e resposta que é trabalhada no teatro Ela faz com que a criança observe melhor Tendo aquele contato olho no olho, tendo voz clara e objetiva Se fazendo entender aquilo que ela quer naquele momento para ela E se ela desenvolver no tino da questão da consciência De que aquela oferta não é algo tão bom e tão positivo Ela vai identificar isso naturalmente Se é a questão das drogas, listas ou ilistas E ela vai ter a tomada de decisão própria Sem influência, digamos assim, de outras pessoas Que não estejam no momento, que são importantes na vida dela Como são os pais, os educadores Se você não aceitou, você não será do grupo Prefira sair do grupo do que estragar E só não te comer cadeiras boas E aí, Carlos, tudo bem? Tem certeza? Oh, que legal! A galera está vindo aí da escola agora Vamos esperar aqui na boa Mas vamos filmar os filhamentos juntos esperando eles? Tem certeza? Ah, mas é algo legal assim que a galera toda curte Não tem problema Tem certeza, Carlos? Ah, então tá bom Vamos esperar a galera aí então, tá bom? Valeu, Carlos Uma salva de palmas para o nosso Carlos Espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidados Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver